Você que tá começando a caminhar aí comigo e sabe como é difícil o início, não é mesmo? E ó, vou mostrar pra vocês hoje como que faz uma caminhada de iniciante, você que nunca caminhou, nunca correu, parte de postura, condicionamento e tudo mais. Fique comigo aí, que hoje aqui no Zero Fit você vai perder algumas calorias caminhando. Vambora? Pessoal, como vocês sabem, a caminhada, um trote, como eu estou fazendo, é um exercício que exige um pouco mais de condicionamento físico. Eu estou até um pouco mais acelerado aqui, mas se você tá começando, vá sempre no seu ritmo. Por quê? Porque se você começa a ficar muito ofegante, você acaba tirando um pouco o foco, que é de você se condicionar a uma caminhada, a um estilo de vida Zero Fit aqui comigo. Outro ponto interessante, se você não tem um aparelho onde controla os seus batimentos cardíacos, eu aconselho que você tome um pouco de precaução e sempre busque a orientação do seu médico. Então, para começar, como eu falei lá no início, você tem que arrumar a sua postura, pessoal. Nunca arqueado ou muito reto. Você tem que ficar sempre relaxado. Relaxe seus ombros, movimentação do braço para que auxilie você em uma melhor passada e a sua pisada também vai contar muito durante as atividades. Você tem que tomar muito cuidado para não errar alguns passos na hora que você estiver em uma caminhada ou corrida. Porque pode interferir diretamente no seu joelho, na sua coluna, no seu quadril. Então, lembrando o quê? Toda vez você tem que tomar essas precauções para que o seu joelho não sofra tanto impacto. Se você já tem uma dorzinha no joelho aí, cuidado, faça movimentos e passadas mais curtas. E mantenha o movimento do seu corpo junto com os seus braços, ok? Outra coisa muito importante aqui é relacionado ao seu pescoço. Evite deixar ele muito para baixo ou tirar a sua atenção olhando para os lados. Tenha foco, direção para aquilo que você está buscando. Aí sim, você vai conseguir, com o tempo, ganhar mais condicionamento cardio-inspiratório e correr muito mais. Começar a aumentar a velocidade da sua caminhada e começar um trotinho ou uma corridinha. O que é importante? Não queira começar com 5, 3 quilômetros. Inicie com metros. Eu mesmo aqui hoje estou correndo nesse lugar maravilhoso, onde temos aqui paisagens extraordinárias. Mesmo assim, eu vou completar aqui quase um quilômetro. Você vai conseguir. Esse vídeo está sendo feito para que você me acompanhe. Vamos embora? Um outro ponto importante é você saber também a importância dos aparatos da corrida, né? Vocês podem ver que eu estou aqui com bermuda, uma regata, relógio, tudo preparado para este momento. Evite calça, calça jeans, tire da sua rotina de corrida. Uma outra coisa, o calçado tem que também ser um pouco mais apropriado. Porque como você vai estar correndo e o impacto vai estar a todo momento ocorrendo no seu corpo, o tênis tem que ser preparado para este tipo de atividade. Outro ponto interessante é que quando você vai chegando ao fim, como estamos fazendo aqui na caminhada e corridinha matinal zero fit, você vai começar a sentir um prazer e liberar alguns hormônios do prazer, como a oxitocina, serotonina, que vai começar a te deixar muito mais um prazer, alegria e satisfação com a sua saúde e o seu corpo. Estamos nos metros finais, pessoal. Olha só, para que você inicie, basta apenas ter força de vontade e foco. Não adianta aqui, finalizando, faltam apenas alguns metros. Você está vendo? Estou um pouco ofegante. Já começou a trabalhar meus treinos cardiorrespiratórios. E você vai começar a sentir prazer de ter finalizado aquilo que você se propôs a fazer no seu dia. Caminhada, um dos melhores exercícios para melhorar o seu sistema cardiorrespiratório. E aqui na Zero Fit, você vai aprender muito comigo dessas técnicas de condicionamento físico. Muito obrigado, espero que você tenha curtido. Aguardo você na próxima. Tchau, tchau.